Voltando com o nosso espaço feminino, então, nessa reunião de amigas, hoje estamos conversando sobre esse amor que liberta, quebra grilhões. Sabe aquelas fortalezas mentais, assim, aqueles pensamentos que você, não, nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Gente, olha, esses pensamentos todos, por mais, assim, profundos, sabe, e talvez venha de uma herança familiar, que te convenceu a ser desse jeito, e está ali arraigado, o amor liberta isso. Liberta isso. Totalmente. Verdade. Totalmente, pastora Gisela. Amém. O amor de Deus faz grandes, grandes milagres, grandes coisas. Verdade. E isso é impressionante. Nós precisamos... Você quer a libertação do seu marido? Você quer? Quer. Você quer a libertação do seu filho? Você quer? Você quer a libertação da sua filha? Você quer a sua libertação? Viva desse amor. Fale desse amor. Haja com esse amor. Isso não vai estar colocando o erro debaixo do tapete, não. Pelo contrário, isso vai estar trazendo a luz em todos os cantos escuros, só que, ao mesmo tempo que esclarece, ilumina, não é para afrontar, não é para deixar com vergonha, não é para deixar exposto. E o incrível que você está falando, Márcia. É exatamente, sabe para quê? Para lançar a luz e a pessoa, ao invés de lançar a luz sobre o erro da pessoa, esse amor lança a luz sobre o perdão para essa pessoa. Isso é que você tem que entender. É esse amor que vai libertar, porque a pessoa vai olhar e vai dizer assim, nossa, esse amor lançou um foco, lançou uma evidência sobre o perdão e eu podia estar olhando o erro, mas não, estou olhando o perdão. Aí, nesse momento, a libertação acontece. E o incrível que você está falando agora é que você, dando esse conselho para essas amigas que estão em casa, para mim, para ela, para ela, você está fazendo com que esse amor, ele venha a ser vivido de forma prática. Isso. Porque, às vezes, as pessoas podem falar, ai, essa utopia, amor, amor, blá, blá. Não. Faça isso. Você acabou de dizer, você quer a libertação do seu marido? Ame. Você quer a libertação do seu filho? Ame. Use desse amor. Fale desse amor. Você trouxe ação. Ação. Nas suas ações, você precisa trazer o amor. Neide disse tudo. Nas suas ações. Amor é atitude. Porque é aquilo que a Neide falou. Porque, às vezes, o só falar, 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 não produz efeito, porque a pessoa não pratica aquilo que ela vive. Então, nós precisamos praticar e viver esse amor que está disponível aí. E o mais lindo de tudo é receber você e dizer, ah, mas é só que é o seguinte, eu não tenho condições, não. Eu não tenho esse amor, não. Mas não estamos falando de um amor seu. Não é teu mesmo? É o amor de Deus. Não é teu mesmo? Tu não vai ter que gastar nada contigo, minha amiga. Não, olha que beleza. Nada? Verdade. O esforço não é seu em nenhum momento. O esforço não é seu em nenhum momento. Esse amor te capacita. Esse amor vai te capacitar com estratégias. Jamais que você vai se surpreender. Você vai dizer, eu, eu fiz isso, eu me superei a esse ponto, eu agi dessa maneira. Como esse amor vai te capacitar com uma inspiração, com uma criatividade. Esse amor vai te capacitar com uma resiliência, com uma atitude de estar disponível. Esse amor vai te capacitar de uma forma que você jamais viveu. E você vai ver só, sem palavras, sem muito bate-boca, as coisas vão começar a acontecer. E aí é só colher os frutos. É porque, às vezes, a gente quer mudar uma situação esperando sempre que o outro faça, que parta do outro, né? Esse amor, sabe, começa a fazer a sua parte. Quando a gente começa a fazer a nossa parte, a situação muda. Porque Deus opera naquilo ali. O amor de Deus vem sobre nós, nos capacitando, como você falou, nos dando criatividade, nos dando, né? Pra gente mudar a situação. Ao invés de detonar. Eu espero que o outro, que parta sempre... Eu quero mudar a situação em relação ao meu filho, em relação ao meu marido, mas que começar dele. Ele tem que chegar pra conversar comigo, pra pedir perdão. Tudo partindo dele. E, às vezes, Deus quer que comece por nós. Quantas vezes uma atitude nossa muda toda a situação. Nossa, é verdade. E muda mesmo, gente. Sim. E muda, dá água pra mim. Olha só, você tá lá, brigou com alguém, tá aí com um conflito com alguém. Ao invés... Quer ver? Quer ver o amor agindo na tua vida? Ao invés de ficar ali o tempo todo com aquele holofote, com aquele olhão em cima do erro, começa a pensar nas coisas boas que aquela pessoa é. Começa a pensar nas coisas boas que aquela pessoa já fez. Evidencia isso na hora que for conversar com ela. Falando, eu queria te pedir perdão. E queria dizer assim... Aí não entra pelo lado do erro, não. É porque você fez isso, você falou, não. Falando, eu queria te pedir perdão porque você tá tão linda de cinza hoje. Nossa, você tá um espetáculo com essa sandália. Adorei essa sandália em você. Nossa, você fica linda com esse colar. Eu queria te pedir perdão. Pronto. Não justifica. Só pede. Olha a dica aí, né? Só pede. Aí, gente, o Espaço Feminino é tudo de bom ponto com, porque ele traz tudo aquilo que a gente fala aqui, ele te exemplifica com a prática. Ele te aconselha a praticar de uma forma prática. Porque muitas vezes eu não sei o que falar, eu vim pedir perdão a ela, mas tô... Não sei nem quais são as qualidades que ela tem, eu não convivi muito tempo com ela, mas... Vou no que eu posso. Não é? Vou no que eu posso. Vou no que eu tô vendo agora. Vou no que eu tô vendo. Gisela, eu queria te pedir perdão. Você tá tão linda hoje. Já, já, já. Já, meu coração já... Já desarrumou, já desarrumou. E a gente tem poucos segundos para os versículos. Ai, ai, ai. Vambora. Socorro, liga o TED. Quem vai ser a primeira? A primeira é a Neide Pires. Ah, sim. Tá ali o meu versículo. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça a vocês serão salvos. Ui, glória a Deus. Efésios 2, 4 e 5. Fala do grande amor de Deus por nós. Que lindo. Quando ainda éramos pecadores, transgressores. Verdade. Éramos. É, o meu é muito parecido. E agora? A senhora Gisela. Quer ver? Olha, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Está no passado. Depois que ele fez, ficou no passado. Éramos pecadores. Alguém tem dúvida, né? Romano 5, 8. É só ler a Bíblia, gente. Ninguém está inventando a roda. Não, é só a palavra. É só ler a Bíblia assim e pronto. Agora, seu idioma. Pai, a palavra diz, Jesus Cristo não contém o amor, né? Jesus Cristo é o amor. Pensa nisso. Qual é o tema do programa? O amor que liberta. Se, pois, o Filho, que é o próprio amor, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Não é verdade? Aí, se ele falou que você é livre, vai tu não ser livre. Fala sério. E assim nós vamos para o intervalo. Foi curto, hein? Foi curtinho. Foi. Está começando mais um Antenados.